Começa hoje em Linhares e vai até o dia 17, o terceiro encontro de capacitação e visitas tranquilizadoras às mulheres vítimas de violência doméstica. Violência doméstica é algo que preocupa muito o Espírito Santo. O Brasil tem uma liderança em sétimo lugar em números de violência doméstica, em número de homicídios de mulheres por conta da violência doméstica e o estado do Espírito Santo. Infelizmente, encontra-se em segundo lugar, então é algo muito preocupante e o governo do estado não poderia deixar de atuar numa problemática dessa. O objetivo dos cursos da Secretaria de Segurança é fazer com que haja um enfrentamento à violência, contra a violência doméstica e para isso nós temos algumas ações. Dentro dessas ações existe a visita tranquilizadora, a capacitação dos policiais que irão atuar, a Casa Abrigo também é uma das ações da Secretaria de Segurança, temos uma iniciativa da Polícia Civil, o Homem que é Homem, enfim, temos algumas ações que ainda vão ser implantadas no ano de 2015, já temos os projetos e esses já estão em execução, justamente pretendendo tratar do tema da forma que ele merece. A ação conta com a participação conjunta das Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal. O projeto tem a intenção de unificar as polícias em prol da luta contra a violência à mulher. O projeto Patrulha da Comunidade vem sendo trabalhado no Norte, desde o ano passado, com o intuito de fazer um policiamento de proximidade, com integração com os vários órgãos de segurança dos municípios, a Secretaria de Segurança dos municípios, a Polícia Civil, e junto com essa proximidade, trazendo um maior reconhecimento da comunidade com o trabalho da Polícia Militar. O evento acontece na UAB, Universidade Aberta do Brasil, no bairro Novo Horizonte.